Olha só mais um Tô na Sintonia aqui na Interativa FM, olha só, o pessoal tá sempre dando carona pra nossa programação também, olha só, vamos falar aqui com ele, tá aí curtindo a Interativa FM, como é que é o nome do senhor? Olá meu nome, sou Flávio Toledo, Chapada Gaúcha, morador de Chapada Gaúcha, Minas Gerais, o senhor tá sempre dando carona pra Interativa aí? Isso, é uma ouvinte da Interativa aí, né, como sempre aí, escutemos muito o programa do sábado lá, o programa Gaúcho lá, do Laurinho, né, do Bill Anderson, Amigos do Sul? Isso, isso, bom demais, obrigado o senhor pela carona aí pra Interativa FM, viu, bom trabalho. Obrigado, obrigado pra vocês também, né. Conradinho ligado, curtindo a Interativa FM, vai seguir o trabalho aí, ó.